Olá! Eu sou o Beto Criou. É, eu sou ator humorista. Aí de repente esses personagens tomam conta de mim e eu me perco entre eles, entendeu? Aí de repente eu me sinto num canto e eles acabam saindo e aprontando assim. Eu só tenho uma coisa pra falar, eu odeio o pobre! Essa classe de minoria, essa gente feia, essa gente estragada, sabe? Odeio o pobre! Calma aí, madame. Talvez ele precisa pegar pesado, né, minha querida? Ai, ela é louca, Bia. Essa mulher tem problema. Louca! Louca é minha mão na sua cara, viado! É, viado! Minoria! Pobre! Alô! Celinha! O bicho tá pegando aqui, colega! O que a senhora tá precisando é de um homem como eu, tá entendendo? Se eu te catar, minha nega, tu não vai fazer chora no mama não, minha querida. Tu vai agamar no negão. Um não, vários, né, Bia? E outra, viado tá na moda, desinformado. Moda é o escambau, tá? E homem, homem, se eu quiser eu compro. Porque dinheiro eu tenho, porque eu sou rica. Já diferente de você, minoria pobre, miserável, mindingo. Escuta aqui, ô dona rica. A senhora me respeita, hein? A senhora tem um pouco de respeito comigo. Porque nós, não é porque nós é pobre, que nós não é gente, não. Você tá entendendo? Eu vou aí, eu parto a mão na sua cara, porque nós é pobre, mas nós é gente, hein? Olha lá, olha lá a outra favelada falando, tá vendo? E pobre só é gente quando tá no banheiro. Quando bate e fala, tem gente, tá? Demônia, doméstica, favelada, pobre, mindinga. Coisa feia, estranha. Peraí, ô dona rica, não vem com ofensa não, sua vaca caloteira. Olha lá, olha lá, essa classe é unida, não tô falando. Olha lá. Preto, pobre, sapatão, viado, tudo é unido. Tudo é uma gente mindinga, gente pobreta. É, tem que acabar com eles. Peraí, gostosa, vem cá que eu vou te dar um trato, não fica nervosa, não. Nem morta, nem morta. A última vez que eu tentei me encalacrar com essa gente, eu quase perdi tudo, quase perdi tudo o meu dinheiro. Eu sou rica, sou poderosa, essa gente feia, de pele escura, pele ruim, pele horrorosa, coisa suja, gostosa, maravilhosa. Ai, ai, me dá um calor. Ui, que gente gostosa. Ai, quer dizer, não, não. Você já experimentou dar uma pinta e parece que gostou, né, Bih? Ai, cala a boca, viado. Se fecha, senão eu dou na sua cara. Garreio nojo dessa mulher. Ai, esse cabelo ser horroroso, é demodê. Pobre, pobre, odeio pobre. Crio sante, paulão, chega aí. Eu sei onde essa vaca mora. Vamos lá, gente, dar na cara dela. Ai, pode vir, classe maldita. Pode vir, unidos, mindingos, feios, pobres, pretos, piados, sapatão, horríveis. Venha, vem todo mundo, vem. Vem, domésticas, eu acabo com vocês. Tô esperando vocês aqui com uma bomba. Vou acabar com vocês, explodir. Eu sou rica e tudo eu posso, porque nesse país rico não vai preso. Já viu, tá? Que eu sou rica, branca, hétero, bonita, sarada, é, linda, pele boa. Ah, ah, me erra, me erra. Nossa, garrei o nojo dessa mulher.